Olá pessoal, meu nome é José Fonseca. Então vamos ver o seguinte, o que você considera ser sucesso? Para uns é ter dinheiro, muito dinheiro, para outros é ser reconhecido publicamente e para outros pode ser que apenas fazer a diferença na vida de algumas pessoas seja se sentir com sucesso. Mas antes de eu falar a minha opinião e o que eu penso sobre isso, deixarei eu me apresentar um pouquinho mais para vocês que me conhecerem. Eu trabalho desde 1978 até hoje com engenharia, informática, algumas vezes até misturando as duas e nos últimos 20 anos apenas com informática. Em 1988 eu comecei a dar aula, escolas, cursos, até aulas particulares. Eu fui fazendo isso até 2013, onde eu tive, em média, 800 alunos nesse período. Sendo que eram turmas de 10 a 15 alunos e turmas que duravam de 3 a 10 meses. Quer dizer, eram cursos um pouquinho de longo, quer dizer, não muito longo, mas de médio período. Em 2018 eu criei aqui o canal Jofon Web Mix. E tive até hoje, até dezembro de 2023, em média 97.400 visualizações nos meus mais de 100 vídeos. Isso quer dizer o seguinte, eu tive um bom alcance nesse tempo que eu dou aula, ou até com o canal, porque o meu canal não deixa de ser vídeo-aula. Então, aí vem a pergunta, o que para mim é considerado ter sucesso? Para mim é fazer a diferença na vida de algumas pessoas, porque isso vai me trazer como consequência eu ser reconhecido publicamente e também com isso eu vou ganhar dinheiro, lógico. Porque na hora que eu oferecer alguma coisa, vão acreditar em mim. E essa que é a ideia, é você fazer a diferença na vida dos outros. Ou fazendo boas ações, que quando eu digo boas ações, é alguma ação social que ajude outras pessoas, ou até mesmo fazer o que eu faço. Por que eu acho que é importante o conhecimento? Eu passar esse conhecimento? É o seguinte, eu sou aquela pessoa que toma um círculo, em um círculo de relacionamento, onde as pessoas estão em volta de mim. Pessoas ligadas ou não à minha área. Se eu não passo as informações para as outras, das pessoas, com certeza elas também não vão passar para mim. Porque vai falar, já que o José não passa isso para mim, por que eu vou falar para ele que tem isso? E nesse mundo que a gente vive, a cada minuto tem novidade no mercado. Agora, se eu sou daqueles caras que passam a informação para os outros, eu vou receber milhares de informação ao longo de um tempo. E com isso, eu vou estar sempre sabendo o que está de novidade no mercado. Ou da minha área de atuação, ou de outras áreas. Por isso que eu falo que é importante você fazer a diferença na vida das pessoas. Porque com isso, você vai ser lembrado. Agora, tem outras maneiras de ter sucesso? Claro que tem. Mas isso, eu vou deixar para você pensar sobre esse assunto. E até a próxima.